Stephanie Toso, da Climatempo, tá de plantão, tá com a gente hoje, né, Stephanie? Conta tudo porque o céu tá encoberto, eu acho que quem planejava viajar vai desistir. Acorda, vê esse céu assim e tal, eu nem iria, nem queria mesmo. Esté, conta pra gente, vai dar praia em algum momento pra quem pretende ir pro litoral, sol, calor no interior, como é que ficam as coisas nesses próximos dias? Bom dia pra você. Bom dia, Sheila, bom dia pra Carla, pros ouvintes. Olha, hoje a gente tem ainda esse tempo um pouquinho xexelento aqui por muitas áreas do estado de São Paulo, mas próximos dias vão ser bem aproveitáveis. Então hoje a gente segue ainda recebendo muita umidade, a nossa temperatura não vai subir tanto, até mesmo aqui na capital, e aí a gente tem essa condição pra uma garoa ou uma chuva fraca que continua ao longo do dia. A gente teve uma madrugada com chuva aqui na região metropolitana, deu uma trégua, mas a tendência é que pra essas próximas horas isso retorne de novo. E aí hoje tem atenção ainda pra toda a grande São Paulo, pro interior também, pro litoral norte, porque é aquela chuva que pode até o final do dia trazer alguns volumes mais altos. Agora, a partir de amanhã e fim de semana, temos o retorno do sol. E aí com isso, as nossas temperaturas voltam a subir. Então hoje a nossa máxima ainda não passa dos 23 graus, não tem sol pra hoje, amanhã a temperatura já se aproxima dos 25. Até o fim de semana, a capital vai ter máxima em torno de 29 graus, litoral e interior com calor de 30. Então vai dar pra aproveitar bem o sábado e o domingo. E aí pro domingo, já não tem chuva na maior parte aqui do estado de São Paulo. Hum, tá. Sabia que já estão chegando encomendas? Ah, já? Já, já, cara, sim. É, a gente que vai pra Praia Grande. O André Luiz, sábado eu vou pra Praia Grande com meu filho. Bate e volta, vou conseguir aproveitar ou não? Vai, vai sim. Ó, tem um pouquinho de chuva pro fim do sábado, mas durante toda a manhã e comecinho da tarde, muito sol. E aí temperatura sobe pra 28. Tem mensagem aqui da Vivi, que mandou aqui, meninas, por favor, peçam pra Stephanie melhorar o tempo. Eu coloquei saia, ó a louca. A louca saiu de saia hoje. Oi, bonita. Ela falou, eu não sei porquê, mas agora eu tô morrendo de frio. Então. Então. E aí, Stephanie? E hoje é aquele dia que, assim, a gente tem 23, mas a sensação de frio vai ser maior porque tem essa umidade. Pra noite de hoje vai estar bem gelado. Hum, não tem muito o que fazer, né? Tem só mais uma perguntinha. A volta pra casa, no domingo. Falou que o tempo já fica mais firme, né, no domingo. Então, estrada tranquila vai dar aquela dor, né, de sair da praia, deixar o tempo quente pra trás e voltar pra São Paulo. Então, pelo menos, a viagem boa tá garantida. Tá garantida, sim. Não tem chuva pro domingo, não. E, ó, até segunda a gente vai ficar com tempo firme por aqui. Hum, hum. Parati no sábado, por favor. Para quem? Hum. Ó, Parati sábado a gente tem uma chuvinha isolada, mas também uma condição parecida com aqui em São Paulo. Então, muito sol de manhã, a temperatura vai subindo bem à tarde. Tá. Gente, o nome dele é Jorge Parati. Não é possível. E ele vai pra Parati? Ele deve trabalhar lá. É um predestinado. Enfim, hoje é 52 anos do Jorge. Parabéns, viu? Tá comemorando com a gente. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns pra quem? Para quem? Jorge. Parati. Parati. É verdade. E ele é mesmo. O que mais? Ah, tá chegando um monte. Olha o horário da história. Daqui a pouco, então. Às 10h para as 10h da manhã a gente responde, atende mais pedidos aqui, mais encomendas dos nossos ouvintes. Combinado, Stephanie? Combinado, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. Até mais. Seu caminho.